Olá, eu sou Glaucia Santos, sou diretora da Remax aqui na Zona Norte do Rio, sou proprietária de uma franquia Remax na Ilha do Governador e quero falar para você, corretor de imóveis que já me conhece, a importância de nós celebrarmos a parceria imobiliária. Mas a parceria imobiliária, ela está diretamente ligada a algo que muitos corretores têm muito medo. Muitos corretores acham até que uma empresa está obrigando o cliente a fazer, que é o contrato de representação imobiliária, a temida exclusividade. Gente, não tem que ter medo não. Como é que nós teremos um mercado saudável de parcerias imobiliárias, de negócios acontecendo no menor espaço de tempo, se nós, corretores de imóveis, não nos valorizarmos com um contrato? Se nós, corretores de imóveis, não nos responsabilizarmos pela educação do mercado? Se nós, corretores de imóveis, continuarmos tentando furar a captação do colega? É um assunto sério, é um assunto tabu, mas a gente precisa esclarecer de uma vez por todas. Então, olha só, eu vou mostrar aqui o conceito de exclusividade da Remax para todo o mercado imobiliário. Se você é corretor autônomo, se você pertence a uma bandeira, uma imobiliária de bairro, qualquer que seja a marca, qualquer que seja o escritório, se você trabalha na sua casa, não tem qualquer problema. Nós, da Remax, catamos imóveis por meio de contratos de representação. E esse contrato, inclusive, nos obriga a cuidar das parcerias e organizar a ida dos colegas para que haja uma blindagem patrimonial do nosso cliente. Então, olha só, é simples assim, olha, aqui está o remóvel do nosso cliente. A captação, ela é feita por um agente Remax e ele se responsabiliza por cuidar de todo o plano de marketing e contrato desse cliente, dessa propriedade. Mas a venda, queridos, pode ser feita por todo mundo. Ela é uma gestão compartilhada. Qualquer colega, desde que ele esteja regular no Cresce, ele pode fazer parceria imobiliária e dividir meio a meio os honorários contratados aqui do proprietário. É isso mesmo. Se você é corretor de uma rede imobiliária, se você é corretor autônomo, se você é corretor de um escritório de pequeno porte num bairro, se você é corretor de imóveis e tem um cliente comprador para a nossa oferta, nós fazemos parceria indistintamente com qualquer corretor de imóveis regular. Então, você pode vir, entrar em contato com o corretor de imóveis que está representando esse proprietário e juntos a gente vai fazer a parceria. Sempre pensando no melhor para o nosso cliente. A gente precisa entender o nosso cliente, a gente entende o nosso cliente, a gente contrata com ele, a gente sabe das informações dele para poder ajudar o nosso colega parceiro a fazer um bom negócio junto conosco, nós numa força tarefa para ajudar aos nossos clientes vendedores e clientes compradores. Sabe por quê? Isso aqui que acontece nos portais imobiliários não é bacana, concorda? Você confiaria o seu dinheiro a qual corretor se você fosse comprador? Caro colega, para quem você daria o seu sinal? É sobre isso, é sobre segurança que trata os contratos. E eu vou morrer falando sobre isso para o mercado. Eu não fazia parceria, mas hoje eu vejo que colocar o interesse do meu cliente em primeiro lugar é muito importante para os meus negócios e dos nossos corretores associados. Então, olha, esse show de horrores aqui não valoriza o imóvel. Valoriza? Não. Para mim, não. Não valoriza. Todos nós precisamos utilizar a bandeira da parceria e só através de um contrato de representação é que a gente consegue partilhar com o nosso colega. Então, está aqui, juntos. Nós somos mais fortes. Vamos nos valorizar. Vamos ter relação cordial uns com os outros. Nós vamos colocar o interesse do nosso cliente em primeiro lugar. Vamos contratar em exclusivo. Vamos fazer parceria. E todos juntos vamos ganhar. Um beijão. Estamos aqui para muitos negócios. Tchau.